E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal, dessa vez aqui, um vídeo diferente no canal né Vou tá mostrando pra vocês aqui galera, uma previsão pra versão 0.14.0 do Minecraft Pocket né pessoal Como vocês estão vendo aí tem o cavalo, esse vídeo basicamente mostra como que esse cavalo vai funcionar no Minecraft pra celular né Então pessoal, a gente não tem certeza se vai ser 0.14 e tal, mas dá pra gente ter uma noção aí como que o cavalo vai funcionar Em breve ele vai ser adicionado, isso a gente não tem dúvida né Mas enfim, dá pra gente ver aí nesse vídeo velho, que o cavalo vai ficar basicamente igual do PC né Aqui parece que ele tá até menos bugado do que quando colocaram ele no PC Porque eu me lembro mano, ficou muito velho, mas muito bugado quando colocaram o cavalo no PC Mas aqui vocês estão vendo, ele tá bem maneirinho e tal, tá rodando liso o cavalo, não tá dando aquelas travadas bizarras E a gente vê que ele tem até armadura né, eu nem sabia que ia ter armadura Enfim galera, é isso aí, eu espero que esse cavalo aí também tenha mais né, outras versões dele né, outras raças dele aí E vamos ver como é que vai ficar aí galera, espero que vocês tenham curtido Se vocês tiverem gostado galera, eu conto muito com o apoio de vocês Bora deixar o joinha aqui, vamos torcer né, pra o cavalo ser adicionado aí o mais rápido possível no Minecraft Pocket né pessoal Me digam aí também nos comentários o que vocês acharam dele aí, se você acha que, sei lá, que ele tá meio bugado Ou você acha que tá bacana, sei lá, deixa sua opinião aí nos comentários Enfim galera, conto muito com o apoio de vocês, vejam os próximos vídeos aí também que vão tá hoje no canal E é isso, fico por aqui, até a próxima, falou e foi